Fala galera, Marcos da Área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste e Tropa, hoje eu vou trazer o novo modelo de base de 4 tetos pra vocês. Lembrando galera que eu salvei ela de dois jeitos, tá? Salvei só as fundações e já aproveitei e salvei já com as fundações altas, tá? Porque muita gente não tava conseguindo fazer as fundações altas, galera. Olha só, uma dica pra gente, ó, do mesmo jeito que você faz aquela base pirâmide, tá? Aquela base bunker de 3 tetos, que eu falo pra vocês, pra não usar bug, essa aqui, ó, é pra não usar bug, levanta toda a fundação e vai baixando. Quando ela ficar azul, você para, do mesmo jeito, essa aqui, ó, você pode ver Tropa, ó, tá vendo? Tô levantando e agora eu vou baixando, ó, parou de ficar vermelha, pronto. Só colocar no chão. É muito fácil Tropa, muito fácil mesmo. Tá vendo? Coloca no chão, galera, não coloca ela normal no chão, assim que ela ficar azul você já clica. Não, Tropa, você deixa ela azul e aí você levanta ela. Ficou vermelha, você vai baixando bem devagarzinho, Tropa, coisa de câmera lenta mesmo, bem. Não dá pra você já salvar ela pronta, galera, porque senão você não consegue colocar no chão, tá bom? Então você tem que fazer isso aqui manualmente, tá bom, Tropa? Então essa é a dica pra vocês aí, ó, levanta ela tudo até, até ela ficar vermelha com as fundações. E aí você vai baixando bem devagarzinho. Quando ela ficou vermelha, quer dizer, ficou azul, que dê pra você colocar, você já coloca. Por causa disso daqui, Tropa, ó, essa aqui que é a estratégia, tá? Aquela fundação baixa, mais baixa do que a mais baixa que já tá lá, tá? Aquela que eu sempre falo pra vocês, galera, não quer bugar o gabinete, não usa bug, tá? Dá pra você fazer a base bunker em três tetos sem bugar o gabinete. É a mesma estratégia, galera, tá bom? Então você levanta todas as fundações, até ela ficar vermelha e depois você vai baixando. Ficou azul, pronto, você já clica. E não abaixa mais do que o normal, tá, galera? Abaixa o mínimo possível, Tropa, quer dizer, abaixa o máximo possível, tá bom? E essa aqui, galera, agora é a base de quatro tetos, tá? Eu salvei ela com essas quatro fundações, galera, porque pra você salvar ela pronta, não adianta você salvar porque você não consegue colocar no chão, tá bom? E agora essa última fundação aqui, ela vai ficar mais baixa que as outras, tá vendo? Eu peguei a mais baixa de todas que já tava salva e coloquei uma mais baixa do que ela, tá, galera? Então você vai colocar o gabinete nessa daqui, ó. Se fosse a base de três tetos, pronto, era só você colocar os três tetos aqui e o gabinete ia ficar debaixo dos três tetos do mesmo jeito, porém, sem estar bugado, tá bom? É por isso que eu sempre falo pra vocês, dá pra fazer a base bunker de três tetos normal, tá? Porém, sem usar bug, sem usar duas contas, tá, galera? E uma coisa que eu falo pra vocês, não usem bug, Tropa, porque tá dando ban, tá bom? Então tome muito cuidado aí, bem. Bom, galera, vamos lá agora. Já coloquei as meia-parede aqui em volta. Lembrando que aqui você não vai colocar aquelas paredes, meia-parede, tá, galera? De fazer tetos duplos, tá bom? Aqui você não precisa, tá? Quem salvou essas fundações aqui já salvou ela desse jeito, tá, galera? Do jeito... Sei lá, o cara que fez aqui, Tropa, ele demorou muito tempo, galera. Muito tempo mesmo. Porque esse aqui foi, olha, deu muito trabalho pra salvar, viu, Tropa? Quer dizer, pra fazer essas fundações aqui, viu? E eu acredito que o Platina que fez essa base aqui, ele deve estar muito brabo com o Alpha nesse momento, porque ele, com certeza, não queria que o Alpha mostrasse essa base pra vocês, né, Platinor? Mas não tem como, né, Platinor? O Alpha ficar usando esses modelos de base, que é muito apelona em trazer pra vocês, né, Platinor? Porque eu gosto de coisa difícil, bem? Eu quero que vocês usem essa base pra mim, quando eu for raidar, fique mais difícil, bem. Ó, galera, o último teto, como eu falei pra vocês, tá? O último teto onde vai ficar o gabinete vai ficar somente três, tá? Vai ficar como se fosse aquela base bunker normal, tá bom? Porém, no miolo, onde vai ficar o luxo da base, vai ficar os quatro tetos, bem. Lembrando, galera, se você não tá entendendo o vídeo, bem, volta o vídeo do começo ali e deixa seu like no vídeo, Platinor, que não deixa de deixar o seu like. Platin? Me perdi no que eu tava falando, Platin? Como é que foi seu finalzinho de semana, Platinor? Ó, galera, o último teto lá você não vai colocar, tá bom? E não bug do gabinete, tá, galera? Dá pra você colocar os quatro tetos debaixo do gabinete, porém, você tem que bugar, tá? E eu falo pra vocês, Platinor, não façam isso, tá? Não usem bug mais, porque senão vai dar ban. Esse outro teto aqui, Platinor, você não vai conseguir colocar, tá? Mas tem uma estratégiazinha, ó. Você vem aqui e quebra a fundação aqui, ó. Coloca ela no meio lá. Pera aí. Pronto. Aí coloca a minha parede. Pronto. Aí coloca o teto grudado aqui. E aí você coloca o teto aqui. Depois você pode quebrar de novo isso daqui. E o teto vai continuar lá, tá? Porque ele vai continuar grudado lá no outro, tá bom? Pronto. A base aqui agora já tá pronta. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte de cima da base. Galera, lembrando que a base já tá com quatro tetos. E aonde tá o gabinete tá com três tetos, tá bom? Então a base realmente muito top, galera. Aqui, galera, como eu falei pra vocês. Eu salvei ela pra fazer pra solo, tá? Caso você joga em plan, quer fazer uma base maior, né? Igual aquela... Quando eu peguei esse blue print lá daquela base que eu hidei. Lembrando que eu vou deixar o link da base que eu hidei, galera. Aqui na descrição do vídeo, tá? Que foi quando eu consegui pegar esse blue print aqui, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Caso você não tenha assistido ainda. Outra coisa, galera. Como vocês viram, eu coloquei a meia parede ali, né, troca? Aquela meia parede, ela te dá acesso no gabinete do mesmo jeito. Lá por dentro da base, você consegue mexer no gabinete do mesmo jeitinho, troca. E aqui em cima do gabinete, como eu falei pra vocês. Fica os três tetos, tá? E lá onde vai ficar o loot, fica os quatro tetos. Porém, galera, vamos supor. Se o cara hidear pelo miolo lá, ó. Ele não vai conseguir pegar o gabinete. Pra ele pegar o gabinete, ele vai precisar de mais uma parede. Porque ele vai ter que hidear aquela meia parede, troca. Porque não adianta ele colocar a bomba lá na meia parede, naquele buraquinho que fica. Onde está o acesso do gabinete. Porque ele não vai conseguir pegar o loot, tá bom? Então vai ficar uma coisa meio complicada. Vamos supor que ele chegou aqui no meio, pra Shinovski. Ah, não. Mas tem esse teto do gabinete. Ele é grudado no teto de cima, né, troca? Então não vai dar na mesma. Então, de qualquer forma, pra ele pegar o gabinete, é como se fosse quatro tetos da mesma forma, tá bom? Aqui você vai colocar os baúzinhos, tá, galera? Lembrando que aquele... A fundação mais alta de todas ali, você não vai conseguir colocar o baú grande, tá? Somente baú pequeno. Ou você usa esse espaço pra colocar a bancada de trabalho, a mesa de esquema, alguma coisa assim, tá bom? É que é o meu caso, né, galera? E como eu falei pra você, galera, essa base aqui eu salvei ela, só as quatro fundações. Porque eu vou usar ela como base solo, tá? Pra base solo do Squared no máximo aí. Porém, dá pra você fazer ela, tá? Você só vai colocar uma fundação grudada nela, pra servir de guia. E aí você vai aumentar a base, tá? Vai fazer do mesmo jeito do vídeo lá da base que tava, né, galera? Como eu peguei o Breprint. Aí você pode usar ela pra clan, tá bom? Então, pra acessar o loot ali do mesmo jeito que a base bunker lá, tropa de 3T, você tem que quebrar a fundação pra acessar a bunker, tá bom? Agora eu vou colocar aqui a parte de cima, galera. Vou mostrar pra vocês. Opa, coloquei uma parede errada. Vou mostrar outra coisa pra vocês aqui também, galera. Dá pra você fazer mais teto pra cima, tá? Caso você não queira fazer, não tem problema nenhum, tá, Breach? Só você vir aqui e colocar as paredinhas em volta. E pronto, bem, já tá feito. Aqui eu vou colocar a porta. É, aqui eu vou colocar a porta, pronto. Pronto, aqui é a parede. Pronto, vai ficar só uma parede aqui. E um teto em cima, né? E aí, pro cara acessar o loot que tá mais principal lá embaixo, o cara vai ter que quebrar mais 4 tetos, né, tropa? Então, o cara tá bem lascado, né, bem? E aí, pra você acessar o loot aqui, você vai ter que quebrar a fundação, né, Breach? E aqui você vai tampar, né, galera? O cara nunca vai saber que o gabinete tá, aonde que tá o gabinete, né? De que lado que tá. Pra isso, você coloca a fundação lá de fora, né, Breach? Os gabinetes, essas coisas. E aí, a galera nunca vai saber aonde, de que lado, né? Colocar na nossa fogueirinha e nunca vai saber de que lado que tá o gabinete. Então, se você parar a raid de um lado tá errado, O melhor raidar de qualquer forma ali pra poder conseguir pegar o miolo do loot, né? Só que o problema, né, Breach? Que agora é 4 tetos só no miolinho, bem. Porém, Breach? Se você não quer colocar mais 4, é, só 4 tetos, quer colocar mais? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Do mesmo jeito que a base bunker, tá, galera? Conforme você vai colocando o primeiro teto, você já coloca uma parede ou uma porta ali, tá? E aí, você vai colocando os outros tetos E depois, você vai colocando as paredes ou as portas em cima desses tetos, tá, Breach? Que daí, do mesmo jeito que tá embaixo, vai ficar em cima. Então, você só vai mudar de baixo pra cima, tá bom? No caso aqui, agora vai ficar 4 tetos embaixo e 4 tetos em cima também. Então, vai ficar uma base realmente muito apelona, galera. E o mais engraçado de tudo, tropa, é que essas bases, Ela é como se, no caso, uma parede só, né, tropa? Ela não tem duas paredes, dois andares, né, no caso. Um andar só, né? Isso que eu quero dizer. A base só tem apenas um andar, tropa. E nesse um andar, a base tem 8 tetos, tropa. É uma coisa realmente absurda, né, galera? É uma base realmente muito segura, tropa. Não tem jeito, bem. Só que, como eu falei pra vocês, galera, não adianta muito você usar a base de 4 tetos E deixar a base de pedra pra Shinovski. Você acha que base de 50 tetos de pedra vai segurar a bomba, bem? Não vai, Shinovski. Tem que upar pra Titano, porque senão sua base vai pra... Você vai acordar na praia do mesmo jeito, Shinovski. Sua base vai virar farelo, bem. E essa de 4 tetos aqui, ó, galera, sem falar que tem a parede, né, as paredes em volta. Porque pra chegar no miolo, o cara não vai raidar só os 4 tetos. O cara vai ter que raidar pela lateral, chegar até no meio e depois chegou no meio, aí ele tem mais 4 tetos pra poder raidar. Então, se você colocar aqui 4 paredes em volta, colocar a base dupla, né? Vamos supor que é uma parede dupla. Você colocar mais 6 paredes pra trás, pra lateral, então o cara vai ter que raidar 6 paredes e depois vai ter que raidar mais 4 tetos. Ou seja, vai ser 6, 7, 8, 9, 10, galera. 10 paredes, né? Que são 6 paredes, 6... É, 6 paredes, 4 tetos. Então vai ser 10, bem. 10 vezes... É 10 paredes, né? Que o cara vai ter que raidar, né, tropa? Vou falar tudo parede, galera, porque parede e teto é a mesma coisa, né? A mesma quantidade de bomb pra raidar. Bom, coloquei já as paredes aqui, galera. Agora eu vou mostrar o teto aqui pra vocês, tá? Deixa eu colocar de novo o teto que eu tinha quebrado. Beleza? Ai, esqueci. Vou colocar de novo aqui, ó. Essa aqui, você sempre vai ter que quebrar ela, tá, galera? Ou então você já deixa uma outra fundação bulada ali. Ou então você coloca pelo lado contrário lá. Talvez não vai ficar acontecendo esse probleminha aqui, tá bom? Ah, faltou madeira. Farmei um pouquinho de madeira ali fora rapidinho, galera. Lembrando que eu entrei no servidor Furi aqui, tá, tropa? Eu entrei no servidor mod lá, mas o servidor tá em horário de raid, aí os caras ficam quebrando tudo da hora. E é um servidor mod que os caras dão um tiro e já quebram a parede, né? É meio complicado o servidor mod ficar gravando base, né, tropa? E agora aqui em cima, né, galera? Como eu falei pra vocês, ó. A base vai ter somente um andar, só que nesse um andar, a base vai ter oito tetos, né? É uma coisa realmente muito apelona, tropa. Olha que carambolas. Aproveitar que eu caí, eu vou colocar pela parte de baixo aqui, ó. Aí a parte de cima aqui, galera, eu como jogo solo, eu uso essa parte de cima pra colocar força, tá? Mas dá pra você colocar loot aí, loot de PVT. Por quê, galera? Como eu falo pra vocês, essa base aqui, ela é pequena, só que dá pra você usar pra clã, né? Então não precisa você usar uma base maior que isso. Por quê? Porque a base mesmo, galera, vamos supor que essa base aqui é pra clã, ó. A parte de cima ali, ó, o miolo ali, onde eu acabei de entrar aqui, galera, aqui dentro, você usa essa parte aí pra colocar loot normal, como se fosse uma base de clã normal. E aí, Platinovski, a parte de baixo lá do bunker, onde que a base mais, a parte mais segura, deixa pra colocar o loot principal, velho. O loot que não importa que o cara raidar a base, vocês podem ter certeza que pode dormir tranquilo que quando voltar, o cara ainda vai tá raidando ainda, velho, porque vai faltar bomba, galera. O cara jamais vai dar de cara com uma bomba... O cara vai fazer as contas de raidar uma base dessa, ele vai dar de cara com um teto, vai dar de cara com outro, vai faltar bomba de qualquer jeito, Platinovski. Então pode dormir tranquilo, você vai acordar no outro dia bem de boa, vai ter notificação de raid e tudo, só que quando você voltar ali, o cara tá lá tentando raidar ainda, velho, porque ainda tem parede. O cara raidou dois teto, tem mais dois, e o raidou mais outros teto, tem mais dois, e nunca acabam, né, bem? E as bombas uma hora acabam, né, tropa? Então, como eu falo pra vocês, a bunker não é pra você impedir o cara de raidar, tropa, é pra você ir dormir tranquilo, velho. Dormir tranquilo, sossegado, Platinovski, porque até chegar lá naquele miolo onde tá o loot, o Platinovski vai ter que gastar muita bomba, viu? E vai ter que ter tempo, né, Platinovski? E aí, a parte de cima aqui, galera, o que acontece? Se você tá tomando raid online, por exemplo, não adianta você ter uma base dessa bunker de clã, tropa, maior, porque se você tá tomando raid, por Platinovski, principalmente raid online ali, né, você vai ficar quebrando, você vai deixar a fundação aberta, Platinovski, no meio do raid, deixar a fundação aberta ali, e os caras raidando, metendo bomba todo lado, não tem como, né, Platinovski? E outra, o tempo que você demora pra descer lá embaixo, na bunker, se equipar, pegar arma, se rilar tudo, pra depois sair pra fora, até lá, Platinovski, os caras raidou suas bases umas três vezes, tá? Sem falar que deixou a fundação aberta, o cara fica mais fácil pra raidar, né, Platinovski? Então é melhor que você deixe o loot de PVP, o loot que você usa toda hora, deixa na parte de cima aqui, tá? E na parte de baixo, você deixa só o loot mais importante, então é uma base pequena, não precisa você aumentar, desse tamanho aqui mesmo, dá pra você usar ela pra clã, tá bom? Agora aqui, galera, eu vou fazer de conta que é a base pronta, eu vou fazer só esse pedacinho aqui, só pra vocês entenderem, tá, tropa? A base mesmo em si, o modelo de base, vocês podem fazer qualquer tipo de modelo, tá? Eu vou usar minha base bunker, minha base pirâmide, por exemplo, tá, galera? Vamos supor aqui, galera, do jeito que eu vou usar, tá? Ó, tem essa parede aqui, vamos supor que bem ali, ó, onde eu dei um soquinho pra vocês agora, vai ser base, parede dupla, tá? Então faz de conta que essa parede que tá aqui fora, ó, ela é da parede dupla, então vai ser uma, duas, três, aqui a dupla que eu quebrei aqui atrás, que eu falei pra vocês, então são três, quatro, que é essa daqui, né, tropa? Então nesse espacinho, vamos supor que tinha aquela outra primeira parede que eu quebrei, então vem, quatro, cinco, e aqui quando quebrar esse teto, vai quebrar automaticamente, vai quebrar a parede de lá, né, então aqui, seis, sete, oito, tá vendo, galera? Oito parede pra chegar aqui, bem, aí você blinda tudo isso aqui, prate nove, que do céu, é muita parede, bem, e agora vamos supor pelo teto, né, tropa? Vamos pelo teto, que agora, como vocês já sabem, são oito teto, né? Lembrando, galera, que é uma base minúscula que eu fiz aqui, tá? A base mesmo, principalmente a base do bunker, vai ser uma base maiorzinha, né, galera? Então vai ser mais ou menos umas dez paredes e uns dez tetos, tá bom? Então, ó, seis, sete, oito, não, sete, e agora? Três agora. Pronto, tá vendo, ó? Oito parede, bem, e aqui você consegue acessar o gabinete normal, tá, galera? Não precisa quebrar a minha parede não, tá? Mas se você quiser ficar quebrando também e colocando de volta, você deixa ela quebrada, na verdade, né, o gabinete aberto, e dá pra colocar até o loot de raid mesmo, dá pra colocar aqui dentro, ó. E aí, é uma base realmente muito segura, né, tropa? É realmente muito boa mesmo. Eu espero ter ajudado vocês, né, pessoal? Lembrando, galera, que o mais importante mesmo é como montar a fundação ali, tá? A base em volta dessas fundações, você faz do jeito que você quiser, pra gente, você pode meter base, parede dupla, essas coisas. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, deixa seu like, valeu e fui!